Alô, muito boa noite, FM O Dia. Boa noite. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Thiago. Olá, Thiago, tudo bem? Você tá ouvindo o programa? Óbvio, né? Tô ouvindo o programa pelo aplicativo da rádio. Ah, você mora onde? Mora no Grajaú. Ah, Grajaú. Ótimo. Fale com a Gracie Janocas, ela está te ouvindo. Gracie, tudo bem? Tudo, querido. Sou um grande fã seu, adoro o seu trabalho. Muito obrigada. E vem cá, eu queria saber sobre esse vídeo do YouTube, que eu vi uma entrevista sua no Jô Soares. Você tava pura nesse dia, o que você bebeu? Eu não, não bebeu nada. Eu também vi essa entrevista. É maravilhosa. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Maravilhosa. Eu fui no Jô Soares cinco vezes, nesses anos todos de carreira. E, de repente, esse aí, porque tem muita rede social, viralizou e tal, e as pessoas acham que eu tô louca. Eu sempre falo, quando eu tô assim, nervosa, então me mexo, minha mão vai e tal. Enfim, aí veio esse papo de que eu tava louca, então tá bom, pense o que quiserem. Não, tem um momento na entrevista que você fala grego, né? Não, é que você fala que... Você fala o certo, ele que não entende. Ele entende inglesa e você... É, como é que é? O quê? Eu não sei, nem me lembro. Ele pergunta assim, qual o seu background? O Johnny... O Johnny você vê. Aí você fala grega, portuguesa e italiana. Italiana, isso. E ele entendeu inglesa. Aí você fala, mas calma aí, eu tô louca? Não, você tá surdo, mas eu tô louca. Ou eu tô surdo e não ouvi, e você falou certo. É muito bom, cara. Muito boa. Não, enfim, mas foi uma... Eu acho que repercutiu bastante que as pessoas não me conhecem pessoalmente, né? É assim... E eu sou muito brincalhona, eu sou muito agitada. E aí todo mundo achou que eu tava louca, enfim. É. Pense o que quiser. É bom você tá aqui no programa, porque as pessoas no YouTube também acham que eu sou muito agitado. Ah. Que eu gesticulo muito, que eu sou muito interativo. E aí? Não. Nós dois. É. É o inferno. Não, e a gente ainda faz assim com o olho, e se mexe, e faz careta, e as pessoas acham que a gente tá atrás da... Caramba. Obrigado, cara. Qual o nome dele? Desculpa. É Tiago. Tiago. Tiago, Tiago. Obrigado, gente. Um abraço. É só excesso de... De adrenalina. O nome disso é potência de agir, meu amigo. É, talvez uma progesterona avançada.